Um decreto publicado no Diário Oficial do Estado confirmou o repasse da concessão da rodoviária do governo de Rondônia para a Prefeitura de Porto Velho. Junto da concessão ainda serão destinados 10 milhões de reais para a reforma do complexo. Boa notícia, olha só. Quando se fala em rodoviária de Porto Velho, o que houve é isso. Eu acho péssimo. Eu acho que do Brasil inteiro aqui é essa aqui. É muito ceboso, os banheiros, é precário aqui. A dona Nilvânia fala de boca cheia desse jeito porque ela usa a rodoviária toda semana. Ela mora em uma linha que fica próxima à BR319, sentido Humaitá, no Amazonas. Vem para Porto Velho frequentemente e não esconde a decepção pela rodoviária. Outra que faz o vai e vem à capital rondoniense pelo acesso rodoviário é a Sebastiana. Ela é comerciária e mora em Ariquemes. Ela reclama do tratamento com os idosos. Você não tem lugar de ficar sentado, descansando, não. Você fica aqui no meio do povo nessa pandemia, dessa forma, né? Forma estrutural. O que a senhora acha da rodoviária? Horrível, horrível. Eu conheço isso aqui há muitos e muitos anos. Não mudou nada. É, só que o prefeito Hildon Chaves, de Porto Velho, o governador Marcos Rocha, podem mudar essa realidade, viu, dona Sebastiana? Há anos que fazemos reportagens sobre a reforma da rodoviária e nada de sair do papel. Os chefes dos executivos estadual e municipal já fizeram um acordo. E já foi publicado no Diário Oficial o repasse da concessão da rodoviária do governo do Estado para a Prefeitura de Porto Velho. Junto com essa concessão, vai também 10 milhões de reais para a reforma de todo o complexo. Ó, uma lei complementar de 2007 determinou que a responsabilidade da rodoviária de Porto Velho passaria a ser do governo do Estado. Após isso, a área da rodoviária entrou em disputa. Desde então, anos e anos se passaram e essa novela parece estar perto do fim. Mas a dona Sebastiana só acredita... Só vendo. Vendo a gente acredita, né? Porque papel, engavetam, acaba e eu não acredito não. Mas vendo eu acredito. Verdade, viu, minha querida telespectadora que deu a entrevista aí. A gente só acredita vendo, porque as promessas são de décadas. Décadas, não é de agora não. Você vai bem aqui pertinho, Ariquemes, a rodoviária é mais acolhedora do que daqui. Vai em Giparaná, é um brinco a rodoviária. E aqui em Porto Velho uma capital merece. Tanta gente de fora, né? Chega pela rodovia, chega ali pela rodoviária, já tem uma péssima impressão da cidade. Onde é que eu vim me parar? Onde é que eu vim me meter? Que capital é essa? Então tem que realmente transformar aquela região. Já que a gente não consegue construir uma nova rodoviária em outra localidade, que se reforme, que dê um outro ar. Não é possível, gente. Que a gente não vai ter um prefeito ou um governador que vai resolver essa situação. Tem que ser agora, meu amigo. Tem que resolver agora. Se o probleminha era só o repasse, repassou. Se o probleminha era só dinheiro, o dinheiro foi aí confirmado. Então agora é esperar que aconteça essa reforma, viu? Tô aqui cruzando os dedos, otimista, que agora vai. Agora vai saindo.